Opa, cheguei. Nós temos duas emergências. Uau, o que está acontecendo? Tem um crocodilo feroz correndo à solta no Parque de Swellville. O que um crocodilo feroz está fazendo no Parque de Swellville? Correndo à solta. E uma pessoa está presa no elevador no andar 79 do prédio, Torre Nakatomi. Puxa, e agora? O que vamos fazer? Eu vou salvar a pessoa que está presa no elevador. Você fica com um crocodilo. Não, 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 nem pensa a Ray. Você não pode mandar o Harry pegar o crocodilo feroz sozinho. Ah, beleza, vamos na sorte. Eu quero o cara. Eu vou deduzir esse valor do seu salário. Cara, você é indestrutível. Pega o crocodilo. Tá bom, tá. O elevador fica comigo e o crocodilo contigo. Beleza, peraí. Quase que caiu. O crocodilo ia te destruir. Gente, vão salvar as pessoas. Tá. Mastigar e vazar. Eu gostei. Tupou, boa parte! E eu vou assistir cãs talentosos. Oh, vejam o Loli pulando. Vai, Loli! Socorro! Por favor, me ajudem! Olá? Alguém pode me ouvir? Aguenta aí! A ajuda está chegando! Por favor, rápido! Pois é. Por que não fiquei com o crocodilo? Ah, o que foi isso? Relaxa! Eu vou tirar você daí. Quem é você? Kid Dandy. Ah, eu não acredito que eu também está com você. Não, só eu. Não fica tão entusiasmada. Rápido, por favor. Por favor, me tira desse elevador. Acabei de fazer cirurgia no olho e eu não consigo ver nada. Beleza. Para de reclamar um pouquinho e chega para o lado porque eu estou descendo. Tá bom. Fica calma, fica calma. Você. Que, que Kid Dandy? Quer dizer, é, 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 isso, sou eu. Ah, que bom. Então, acabou de fazer cirurgia na vista? Pode ver esse movimento aqui? Só um pouco. Nós temos que sair daqui. Talvez possamos... Ei, pode me ouvir aí dentro? Sim. Sim, nós podemos. Meu nome é Robert Kirby. Sou cítico do prédio. Oi, Robert. Quem está aí dentro? É o Kid Dandy. Sério? O Capitão Man está aí com você? Não. Ah. Kid Dandy. Que foi? Posso tirar uma selfie com você? A gente vê isso depois, Robert. Tá bem, esquece. Essa não. O Cabo vai partir. O que aconteceu? É, o elevador meio. O que se foi? O quê? Pra onde ele foi? Uns 79 andares pra baixo. Eu não acredito. Fica tranquila. Tá segura. Pronta pra subir? Sim. Espera. Só um segundo. Tá bom, mas... Vamos logo. E aí, Kid Dandy. Posso tirar uma selfie com você? Agora não, Robert. Segura a frente. Tá bom. Poço, avante! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto